Vou falar de coração pra coração Expressar meus sentimentos, fé e razão As palavras são tão soltas e não sei usar Minhas ações são tão falhas, não consigo te amar Quero aprender e ser cuidado Qual uma criança andar ao teu lado Repousar e descansar em ti O teu sagrado coração é o lugar ideal pra mim Eis o lugar que me aprisiona e me faz livre É porta que me acolhe em qualquer condição Nele não temo me expressar e ser quem sou Minha verdade é aceita e transformada em teu amor Quero aprender e ser cuidado Qual uma criança andar ao teu lado Repousar e descansar em ti O teu sagrado coração é o lugar Quero aprender e ser cuidado Quero aprender e ser cuidado Qual uma criança andar ao teu lado Repousar e descansar em ti O teu sagrado coração é o lugar ideal pra mim O teu sagrado coração é o lugar pra mim Repousar e descansar em ti Repousar e descansar em ti O teu sagrado coração é o lugar O teu sagrado coração é o lugar O teu sagrado coração é o lugar ideal pra mim O teu sagrado coração é o lugar ideal pra mim O teu sagrado coração é o lugar ideal pra mim